Uma audiência pública comemorou os 70 anos da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado e a nossa equipe esteve lá para conferir. Ao longo de sete décadas, a Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado mudou muitas vezes de nome. Mas o objetivo de desenvolver tecnologias para o desenvolvimento da atividade agropecuária esteve sempre presente. Essa história completa 70 anos no dia 30 de dezembro. E para celebrar o aniversário, as Câmaras de Vereadores de Pelotas e Capão do Leão propuseram uma audiência pública, realizadas no último dia 13. Na sessão solene, houve decirramento da placa comemorativa ao aniversário e a inauguração do novo auditório da Estação. É um momento interessante de olhar para trás e contar a história, porque a história tem altos e baixos. E o que nos trouxe até aqui, até 2003, até completar os 70 anos, foi exatamente o que a gente faz, que é pesquisa agropecuária para o setor produtivo, para ter soluções para a agropecuária da região e do Brasil. Os 100 lugares do auditório estiveram lotados. Além disso, diversas autoridades locais compareceram, como os vereadores proponentes e a prefeita em exercício, Paula Mascarenhas. O diretor executivo de transferência de tecnologia da Embrapa, Valdir Stumpf, também esteve presente. Para ele, que trabalhou quase 20 anos na estação, é o trabalho desenvolvido na ITB que marca esta data. A Estação Experimental Terras Baixas é um símbolo hoje, é um símbolo e é uma referência pelo trabalho construído ao longo desses 70 anos, desde a época do IAS. Então, ela conseguiu um grupo de pesquisadores desenvolver trabalhos extremamente importantes para o estado do Rio Grande do Sul e para fora do estado do Rio Grande do Sul, tendo como um foco, como uma prioridade, as terras baixas, onde a cultura do arroz tem uma expressão muito grande. Ex-funcionários da estação, chamados de Prata da Casa, também compareceram e foram homenageados por suas contribuições. A Estação Terras Baixas tem como foco as culturas em áreas de várzea, tendo contribuído com o aumento da produtividade na região, principalmente na cultura do arroz e rigado, gerando tecnologias para a diversificação da matriz produtiva em Terras Baixas, ambiente único no país. Ela completa nessa data os seus 70 anos de trajetória com desafios muito grandes, evidentemente, daqui para frente, não só mais desafios colocados do ponto de vista de continuarmos ganhando em termos de produtividade e qualidade do alimento que produzimos, mas também garantindo uma produção eficiente, uma nova agenda que está por aí, que a gente também está absolutamente conectada com ela e que certamente vão rechear a nossa pauta de pesquisa para os próximos 20 anos.